Música Deixo aqui um breve registro Sobre a querida Sandra Mara Coraz Após um ano de seu desaparecimento É muito difícil escolher O que deveria ser dito Nessas horas Falar da imensa falta que ela faz Parece algo redundante Porque ela faz E muita A Sandra deixou uma marca indelével Em todos aqueles que depararam com ela em seu caminho Algo que não consigo precisar ao certo Queria então Relembrar um pouco do legado intelectual dela Daquilo que permanecerá Creio Por muito tempo ainda De fato A obra da Sandra é um manancial Não apenas de ideias Mas sobretudo de modos outros De se orientar no campo educacional Algo que tamanha sua intensidade Ainda virá a ser mais bem dimensionado E quiçá Usufruído por aqueles que virão Foi nesse sentido Que com a ajuda de outros colegas Propus a realização de uma grande obra comemorativa Sobre a obra da Sandra A qual está em fase final de edição Espero que talvez no próximo mês Ela já esteja pronta para ganhar o mundo Será uma maneira de mostrar A esse mesmo mundo Que tipo de acontecimento foi E continua sendo a Sandra E também de sua presença Que como já disse outras vezes Não se pode extinguir Com a Sandra Salamandra Eu aprendi que quem inventa Aguenta Com a Sandra Eu aprendi Que todo dia é dia de São Pega Não tem moleza Todo dia é dia de trabalho Mas que chega de noite A gente pode sim Comemorar A festejar Ver séries Viver um mundo de fantasia Com a Sandra Eu aprendi tanta coisa Tanta coisa E eu ri Chorei tanto Que eu já nem sei Como sintetizar isso Nesse pouco tempo Com a Sandra Eu aprendi a ser Uma professora doutora Dentro de uma universidade pública De qualidade Uma particularidade De Sandra Maracoraz Que me é especialmente Cara e que produz Uma reverberação vital É o seu empenho Flexível Em fazer do ofício De professora Uma prática Artistadora Da própria vida A partir de uma vontade Potência de educar A docência Pesquisa Coraziana Não se resume A uma atividade Meramente interessada Separada da vida Como uma adjacência Utilitária Mas se converte Em procedimentos Em métodos Em experimentações Em feitiços Que produzem Um espaço-tempo De criação Expresso No aqui agora Da aula Que é onde A vida Do professor Artistador Se efetua Da forma Mais intensa Então com esse Empenho Implacável Sandra estava Constantemente A procura De impossibilidades De abismos De novos problemas Afim de se manter Em processo E desgarçar Os limites Dessa área Que sempre foi Tão cara Que é a educação O que é o que é O que é o que é